...as fraudes nas compras digitais. Vou convidar pra essa conversa o especialista José Milagre, ele é PHD, advogado, perito digital na defesa contra golpes e proteção nas redes. E por que que eu tô trazendo o José Milagre aqui pra essa conversa? Porque eu sei que você aí em casa tá dizendo, Michele, tá bom, eu tô comprando, você tá dizendo que tá tendo fraude, o que que eu faço pra me proteger? Pergunta que eu já faço pra ele aqui. Boa tarde, José, obrigada, viu? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele, boa tarde a todos que nos acompanham no Chega Mais. Realmente são dados alarmantes, você vê aí as fraudes no estado de São Paulo crescendo 40%, 63% das fraudes que ocorrem no Brasil, segundo a Equifax, Boa Vista, estão no estado de São Paulo e isso decorre porque o estado é o maior consumidor do e-commerce, tem densidade populacional e também muitas pessoas e muitas empresas tratando dados pessoais, lojas. E isso é um chamariz pro criminoso digital. Então a proteção, ela é fundamental. Eu digo que informação é a linha tênue que separa pessoas de serem vítimas de crimes do e-commerce. Muito cuidado com lojas falsas que hoje são anunciadas em sites de vídeo, em buscadores. Cheque sempre o domínio dessa loja, se não tem nenhuma alteração no domínio, se é um domínio nacional. Verifique há quanto tempo essa loja foi registrada. Hoje nós temos inúmeros sites de pesquisa de reputação da loja também, como o próprio Reclame Aqui, o próprio Google. São outras alternativas que nós temos hoje para avaliar a reputação da loja. Desconfie de promoções absurdas e principalmente tente um contato físico com a loja. E jamais faça pagamentos diretamente por boleto, transferência. Procure sempre um meio de pagamento seguro, onde o vendedor só recebe o valor quando você confirmar o recebimento do produto. São dicas que não reduzem 100%, mas atenuam muito a chance de pessoas caírem em golpes das compras virtuais. Milagre, desculpa te interromper, mas para dar uma dica prática, para a dona de casa, o trabalhador ali que está olhando, que você falou algumas coisas assim, ah, verifica a reputação, onde que ele vai verificar a reputação? Eu quero saber o seguinte, eu vou entrar lá e às vezes eu vou na rede social, que está tendo muita compra, a rede social, aí você clica no link. Como, onde eu posso saber se é de uma loja de verdade ou se é falso? Eu acho que a partir disso a pessoa já começa a saber se é um golpe ou não. Onde ele procura? Primeiramente tem que tomar muito cuidado com os envios de mensagens. Hoje o criminoso está mandando mensagem em nome de lojas com promoções surreais. Isso já é um indício. Além disso, hoje no próprio Google, se você colocar em qualquer buscador aquele link daquela loja ou o nome da loja, provavelmente você vai encontrar sites de reclamação de consumidores que já possuem reclamação. E isso é um indício muito sério de que algo está errado com aquela loja. Então, se pesquisar hoje nos próprios buscadores, é possível já ter levantamentos se aquele site é real ou não. Importante destacar também, Michel, que o próprio Procon elabora listas de lojas virtuais que não são boas, que não são corretas, lojas fraudulentas. Então, no site do Procon de São Paulo, você também consegue consultar se aquele e-commerce está naquela blacklist e aí você não faz negócio com essa loja. Boa! José Milagre, advogado, perito digital também aí, dando umas dicas aí para você não ser vítima, é para comprar sem ter prejuízo. Obrigada aí, Milagre. Grande abraço aí. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Ó, ele falou do site do Procon, é procon.sp.gov.br. Procon.sp.gov.br. Você checa lá e a outra dica que ele deu, que é bastante relevante, antes de clicar no link de mensagem que você recebeu, que veio no WhatsApp ou no SMS ou você está procurando o site lá, dá uma busca e vê se não tem no Reclame Aqui, vê se não tem registro de reclamação mesmo, que é bem comum encontrar problema registrado por lá. São algumas dicas aí para você ficar atento aí, não ser vítima.